Música Triste e louco o mar Será qualificada ela que impusar Segui receita tal, a receita cultural Do marido, da família, cuida, cuida da rotina Só mesmo receita Bem conhecida receita Quem não sente dores Aceita que tudo deve mudar Que o homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Ela desatinou Desatou Nós vai viver só Ela desatinou Desatou Nós vai viver só Eu não me vejo na palavra Eu perderá a rua de caça Com o que a paz é a vítima A vítima A vítima Eu não me vejo em casa E eu não me vejo em casa Eu não me vejo em casa Eu não me vejo em casa E eu não me vejo em casa E eu só meu próprio lar Eu não me vejo em casa Eu não me vejo em casa